Meninos, guerreiros do Alto Sertão de Goiás, vamos cantar para o público brasileiro Simon e Gabriela. A gente briga, xinga e chora, mas é da boca pra fora, não dá nada não A gente briga e depois você vai embora, mas é da boca pra fora, não dá nada não Você me xinga, me maltrata, me ignora, mas é da boca pra fora, não dá nada não É um sentimento que machuca o coração, a gente briga e sempre quer ter razão Depois que passa a solidão, aperta o peito, nem durmo direito pensando em você Não dá nada não, não dá nada não, é só briga de amor, não dá nada não Não dá nada não, não dá nada não, a gente briga, xinga e chora, mas é da boca pra fora, não dá nada não Não dá nada não, não dá nada não, é só briga de amor, não dá nada não Não dá nada não, não dá nada não A gente briga, xinga e chora, mas é da boca pra fora, não dá nada não A gente briga e depois você vai embora, mas é da boca pra fora, não dá nada não Você me xinga, me maltrata, me ignora, mas é da boca pra fora, não dá nada não É um sentimento que machuca o coração, a gente briga e sempre quer ter razão Depois que passa a solidão, aperta o peito, nem durmo direito pensando em você Não dá nada não, não dá nada não, é só briga de amor, não dá nada não Não dá nada não, não dá nada não A gente briga, xinga e chora, mas é da boca pra fora, não dá nada não Eita coisa linda! Simon e Gabriela aqui no programa Edelson Moura na TV